Oi, Rajon! Onde vais tu? Activate flacer! Ai, ele é bom Não, não, não Não, não, não Sam, ele me olha Sam, ele me olha Sam, ele me olha Ele é sobre meu truque YouTube Tudo bem, é... Sam, você não tem o Wi-Fi? Não, não Não, não Não Ah Mas é que eu vou lá Ah 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 Não 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 Ah 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 Oh, senso sovive Eee E! Ops! Não! Ah! Luiz, depois vai precisar que você faça... Vai precisar que você faça algo para que você possa ouvir. Ok. Vai! 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 Ih! Mãe! 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 Não gris! Espere ali, Luiz... Va stage para a parte do jogo. Ok Sim Você me entende? Sam, você me entende? Não, ele não entende Ele vai precisar que você estivesse em… Você vai precisar que você esteja em voz e você faz isso Mãe O que é isso que ele me disse? O que é isso que ele me disse? Mas o o que ele não é muito bom lá dentro O que é isso? Na Rocket League? Na Rocket League, nós não sabíamos, mas... Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não... O que é isso? 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 Olha que... Ops! Ops! Ok, vamos lá. Mãe! Ok, vamos lá. Tchau! 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 Não, 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 não... Eu, eu estou fatigando... Não... F*** Bem, não! Não, não, não! Vamos lá. Ah, eles são champions. Não! 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 Eita! Enlève o seu telefone, étonnant! Seu que é verdade, ele faz um eco! Faz isso! Esse é um negócio É isso aí É isso aí É isso aí É isso aí O que é isso? Oh Ah, f**k O que você acha que você está fazendo? O que você acha que você está fazendo? Com a tua telefone e a tua... Ooooooh! Ah! Oi E aí E aí Mãe Mãe Émine Você sabe que eu uso Eu sei Aaaaaa Oh, ele é perdido. o que você está gravando é meu amor? Mari, eu entendi o que você está gravando ah sim, eu entendi o que você está gravando ok, eles vão dizer vou dizer eles vão dizer, me chata e alguém eu estalendo oh não, eu não eu nem sei . . . Peki... ... ... ... ... ... ... Eu sou oi Boa noite! Uuuuun! Uuuun! Oei, eu já estou com a f... Ah sim, eu entendi. Ah sim, cara vai olhar rápido. Hein? O que é que? Quelle? Que isso, Kelly? Certo, hein? Ah, é isso mesmo, a poutinho? Sim. Ah, tem que irá ir embora. Você irá? Sim. Ok. Ok. Ok, eu vou te esperar. Eu dormi com as coisas para abrir. E aí, isso não terminou. Eu adoro o som. Não mexeu. Eu vou te esperar. Eu vou te esperar. Bom, vamos comer. 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 O que é isso? 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 Uh be, não foi essa! Ah Lawla A través explained de Kevin Oh Papyr ESSEJOU DO Responde craft ah bem tutos Opa! 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 Deve andar com um vasinho Miau! Ah! 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 Ah. No. Ohhh. Ah! Oh. Ugh! ah ee ee ah 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 j'aurais pu l'avoir ça aurait fait deux fois qu'il aurait pu marquer mais il s'aurait connait ah 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 Oi! Não! Oh! Estes bandas bom? Estão bons, hein? Tchau, tchau. Wow, tô indo, ó. Ups, eu não estou mais ouvindo Ah, oh shit, wow Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh Ah, oh Ah, oh, il veut dire qu'il y a l'arrière Ça fait 3 buts quand on marche Ça fait Ah, ahah Eu não puse Eu não puse Não Oof E aí, eu tenho a chave. Obrigado. Ele é bem gentil. Ele é bem gentil. Ele é lá, seu bicho, hein? Réveil. Olha. Não. Ele é bem gentil. Eu vou tentar fazer uma passe. Ah, eu estou bem. Ah, eu estou bem. Ah, sim. Ah! Não! Meu Deus. Ops. Ei... Não é um poste. ah 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 oui oui oai hey é que ele estava en train de me dar certo é que ele está mal Oh no meu Deus Não sei qual é a sede de bom aqui 100 versapositas efeito que? 23 que?! Сейчас eu tenho 250 e está 45 Brown Certo 31 Que? Basta 21 23 23 24 25 25 Se eu ouvir o copo, ele vai ter 650 reais de crédito. Ah, sim. 600 reais, eu vou acheter o que? Eu vou acheter... Est-ce que tu pras ou não? Sim, eu vou acheter. Eu vou acheter. Eu vou acheter. Eu vou acheter as hashtag-mitro-sa. Eu vou acheter a música e já flash me move. Olha, você... 1,2,3. Opa! Aaaaaaah! Miau! Ui! Opa! Não! 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 Ah! Excuse! Ah! Ah! Não! Opa! 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 Certo! Ah! Já nunca me pediu! Um... Ah! 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 Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Calma, mãe. Lúbido, mexi. Mexi, mexi, mexi. Vamos, vamos. Vamos, vamos. 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 O que é isso? 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 Ah 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 Oh Ah 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 Bye bye belai 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 não, 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 não vai-y, tu parles de uma video um aí então que E ae E ae . . . . . . . . . Ah! Ah! Estou imutado! Ah! Eu tenho... Oh! Eu tenho... Eu tenho três coisas.... Depois de falar, maldito! F*** you! Vamos ir lá marcha! Ah, ah, ah Eu preciso fazer meu jogo Ah, ah 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 Nathan me invite a a fortnight Hey, il faut pas que vous enregistrer jouer Il va rager Ah 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 Toi aussi, il faut pas t'enregistrer, ça veut dire Toi, c'est vrai que c'est moi un peu hier Ah 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 Oh Oh Ah Yeah Ah 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 Oh o oi no o os e-mail e-mail fuck you bitch Abre, 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 abre! Abre, abre! Não! Ui! Ui, abre, abre! Abre, abre, abre! 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 Oh! Ça aurait pu rentrer! Non! Ah! Hop là! Hop là! Some vent baux là! Oh! Fuck! Ah! Ah! Ça m'a pas eu! Ah! 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 TING! AAAAAAAA! 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 Fai uma pausa, uma pausa! Ah! Fai uma pausa! Fai uma pausa! É você? Você faz isso tudo? Não, é Sam! Ah, ok! Eu tenho uma pausa! O cara, ele tem uma pausa! Ele tem uma pausa! Ele tem uma pausa! Ele tem uma pausa! Não! Não! Fai uma pausa! Não! 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 Ele tem uma pausa. Gostaria há uma pausa mais ele tem uma pausa... E aí E aí E aí E aí E aí E aí Lalalala Lala Ele é um eclatado Ok, sim, ele quer jogar isso São muito louco Oh, oh, tem um brilho Oh, não, não tem um Então, depois, ele tem que ir Ok Mas depois, ele tem que ir embora Tu seras um salão Eu não sei Eu não sei, eu vou seguramente Eu vou seguramente te esperar Não, você está assistindo os vídeos Talvez Eu sei, eu estou Eu não sei Eu não sei Oh, ele não é capaz Não Eu não sei Eu não sei Eu não sei Eu não sei Mas, você está com o pai Tu as comando um. Ele tem que ir embora Ele tem que ir embora Ele tem que ir embora 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 Você vai? Ah, uai Não! Duque A B B Ah 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 e Oh O que é isso? O que é isso? Não! Não! Ah! Não! Ah! 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 O que é tanto? Ah! 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 Bufa! Ah! Ah! oi 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 Eu entendi Eu entendi Eu vou te ouvir meus braços Tato Tudo bem? Você está me amando? Você jogou com a sua telefone na FIFA? Isso! Ok, sim! Eu estou com Lucemo na Rocket League Sim O que é isso? Surtout quando ele é pressa! Em frente! Ok, eu não vim para você! Ah, eu também! Ok, eu também! Ok, obrigado! Ahahahah! Hum... É isso mesmo. Hum... É isso mesmo que você faça um jogo. Hum... Faut que eu responde qual a isso? Ah, hum... 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 Ok... Hum... Hum... Ah, hum... Ah... 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 Obrigado.